Oi pessoal, eu estou aqui degustando mangas do sal, mangas do sal Servido mangas do sal, humm, muitíssimo, humm, muito bom, humm, uma doçura, muito bom Mangas do sal, sensacional, muito, sucesso mundial Ah, sua voz, amor, sua voz, sou eu, Guilherme, como é que você está, você aqui, como é que você está, eu estou, eu estou, como é que foi esses dias, me conta aí mais a sua vida Eu estou coisa, estou coisado, está como, estou coisado Você está preparado, Bruninho? Estou verdade Está preparado? A mamãe vai tirar de você hoje, neném Ai, mamãe Sim, vai, bebezinho, vai, chora, neném Vai, neném, chora Neném, vou passar o seu carro Não demora, não demora Dois minutinhos, neném Maranja Acerola E mel Uma doçura Me fala, fala ontem, o que você usou? Eu usei Pode falar, pai Eu usei com o cachaço Fala, tem mais coisa, pai, pode falar Ai, quer dizer que tu vai me deixar assim, na mão Na mão, como assim, por quê? Não, porque eu não, eu quero o outro dia, pai Eu quero o outro Não me lembro de ter feito algo com você É o quê? Não, é, é o golpe Golpe no quê? Eu não lembro, não Não lembro de nada, não Mas e aí? Mas o que você usou, parceiro? Que entorpecente foi esse? Cachaça Não tem mais coisa, pai Não tem mais Vou falar para a galera o que você usou O que foi? Vou falar Raxixe do bom, pai Não se esqueça de deixar aqui o seu like Gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal Preciso ter mais inscritos Eu não aguento Esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu Todos os dias eu fico doido Eu juro para você Que pinta o meu cabelo em uma corzinha bem diferente Gostei